Música Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez, sou cofundador do portal Embaixo dos Dedos, além de baixista e professor há mais de 20 anos. Na aula de hoje você vai aprender o exato passo a passo para destravar sua habilidade no slap. Vamos falar desde exercícios diários até aplicação de técnicas em uma situação real. Durante a aula você vai ter acesso do que eu chamo de processo da evolução, que ajuda qualquer baixista a tocar com liberdade, passar segurança no seu som e principalmente conquistar a habilidade que sempre quis de forma rápida e prática. A verdade é que a grande maioria dos baixistas passam meses e meses tentando desenvolver o seu melhor som no contrabaixo e acabam se sentindo travados até porque eles realmente não saíram do lugar. Isso acontece por vários motivos, mas o principal deles é que o baixista está estudando os processos errados. Mas como assim processos errados? Não basta estudar e pronto? Cada um consegue no seu tempo, não é isso? Essas são algumas perguntas que devem estar passando pela sua cabeça agora. Mas para explicar melhor sobre esses problemas que atrapalham o seu desenvolvimento, eu fiz uma lista de três fatores que travam a sua habilidade no slap. Primeiro, não se concentrar em um passo a passo detalhado com início, meio e fim. Existe uma ilusão no aprendizado de contrabaixo? Eu chamo isso de ciclo da desmotivação. Você começa a pesquisar mais e mais conteúdos e comprar vários cursos na internet que te prometem a fórmula mágica para tocar contrabaixo em poucas semanas. Você passa o cartão ou fica preso a dicas e mais dicas todos os dias. Em um dia você aprende macetes de slap, no outro dicas de improviso, em outro dia tudo sobre campo harmônico. Ou seja, não existe um passo a passo. Você fica indo de dica em dica, achando que está aprendendo e evoluindo no contrabaixo. Ou até tenta estudar os conteúdos super acelerados, de cursos milagrosos que no final das contas fazem você andar em círculos e parar no mesmo lugar. No mesmo nível sempre. Então você fica pensando que tocar contrabaixo não é para você. Fica desmotivado e chega o pior momento da sua carreira quando você pensa em vender o contrabaixo. O que eu quero que você perceba aqui é que a culpa não é sua. Desde cedo somos ensinados a estudar para tirar boas notas. Eu e você sabemos que quase nada do que aprendemos com maratonas de estudo ficam gravadas na nossa memória. Certo? Agora, se você tem um método que ao invés de preparar você para o final do mês e tirar boas notas, faz você dominar tudo o que você estuda, você se torna um especialista. E isso se chama plano. Se você planejar antes de seguir um passo a passo, é o primeiro passo para destravar sua habilidade no slap. Segundo, não desenvolver o próprio estilo para tocar com liberdade. Ficar preso em vídeos e vídeos de outros baixistas tocando. Um pouco parecido com o ciclo, o problema é que existe um elemento perigoso aqui, o fanatismo. Quando você é muito fã ou admira muito um profissional, você quer sempre estar junto, sabendo de tudo o que acontece, de tudo o que ele faz. Pode ser que você esteja exagerando um pouco, mas o que eu quero que você perceba, no segundo fator, é que ficar vendo diariamente seu baixista preferido tocar, não vai ajudar você em nada. Quando me refiro ao seu baixista preferido, estou falando dos grandes músicos, como Flea, que toca um contrabaixo com maestria, Victor Wooten, Marcus Miller, entre outros. Não estou falando que esses caras não tem o que ensinar. O que você precisa entender é que tentar imitar ou fazer igual é o fator que vai travar você no slap. Você precisa se desapegar de ficar assistindo dicas soltas e buscar um método que te ajude a evoluir todos os dias, tocar com liberdade e segurança. E claro, se tornar um baixista requisitado. A partir de hoje, você precisa se comprometer em fazer o seu som e desenvolver a sua melhor maneira de tocar. Lembre-se, não existe maneira certa, existe a sua maneira. Terceiro, dificuldade para aprender a técnica ao mesmo tempo que domina a aplicação prática em cima de grooves ou escalas. Quando falamos de técnicas de slap, a principal dificuldade está em aplicar o que você já sabe. Até porque você não precisa aprender todas as técnicas do mundo para conseguir tocar com liberdade. Você só precisa entender a melhor maneira de fazer o som e aplicar em cima de grooves, levadas e músicas do seu dia a dia. Alguns macetes são super importantes nessa parte. E não saber disso faz você ficar perdido tanto na execução como na aplicação da técnica. É a mesma coisa que fazer arroz com feijão. É o básico, é o simples. Todo mundo faz. Essa parte é onde você precisa colocar na balança um pouco de execução, um pouco de prática e assim por diante. Então se você quer sair do grupo de baixistas que faz apenas o arroz com feijão no slap e quer dominar técnicas e aplicações reais no seu contrabaixo, você está no lugar certo. Nessa aula eu vou ensinar para você exatamente os mesmos processos que eu passo para os meus alunos ao longo dos meus 20 anos como professor de contrabaixo. Você será capaz de dominar a execução de técnicas ao mesmo tempo que consegue visualizar uma aplicação real, groove, escala, na música em si. Um processo simples e prático. Se eu ficasse aqui explicando cada fator que trava a sua habilidade, iríamos passar horas e horas conversando. Então decidi focar apenas no fator 3 da aula. Caso você queira entender um pouco mais sobre como destravar a sua habilidade no slap, temos um workshop gravado em estúdio profissional, onde ensino exatamente o passo a passo para fazer o seu melhor som e dominar as principais técnicas de slap. Afinal, esse workshop é exclusivo e um bônus do nosso programa de formação. Agora vamos para a nossa aula prática. Nessa aula você vai aprender sobre como aplicar open hammer pluck e um pouquinho de thumb e notas abafadas com a pentatônica menor e também um arpejo menor com sétima, a tétrade. Então vamos lá. Como eu falo muito sobre passos para a evolução, é muito importante a gente dividir essa aula em passos. Primeiro passo, você precisa saber qual é a área de atuação que você vai estar trabalhando. Então eu vou estar pensando numa penta menor, de lá menor, eu vou estar usando aquele shape bem facilitado, que eu tenho o dedo 3 no Lá, depois eu tenho o Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Então eu posso repetir. Ré, Mi. Certo? Esse é o primeiro passo, o shape que eu tenho da pentat. Também preciso ter um shape da tríade, bem facilitado aqui. Nesse caso eu vou aproveitar a mesma deixa da penta e vou visualizar Lá menor. Então Lá, Dó, Mi, Sol. Lá, Dó, Mi. Certo? Beleza. Então como a gente havia falado, outro passo importante é eu conseguir tirar o som de thumb nessas notas isoladas. Então eu vou pegar primeiro a tétrade, pensar nela aqui. Certo? Repara que eu usei aqui uma notinha já de enfeite do Ré para o Mi, misturando já com a penta. Vai ser uma ideia, porque a tétrade nada mais é, como são quatro notas, faltou só uma para a gente completar a penta. Se você parar para pensar, faltou só o Ré de ligação para completar a penta. Então eu tinha Lá, Dó, Mi, Sol. Já são quatro notas. A pentatônica tem cinco, faltou o Ré. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Então veja que esse conhecimento agregado valoriza muito, porque dependendo da nota que você estaciona, é onde vai dar o efeito mais dentro do acorde possível, certo? Então partindo para o Open Hammer Plug, seria mais um passo para a gente evoluir, porque a gente já mapeou qual vai ser o nosso campo de ação, se é pentatônica ou a tétrade, e agora a gente vai pensar na aplicação disso. Então eu tenho a técnica crua, pensando como corda solta, a ligadura direta no Dó, por exemplo, e eu tenho uma puxada. Pode ser morta, ou pode ser nota tocada mesmo. Então eu só tenho solta, liga, puxa. Isso seria o Open Hammer Plug. Então para a aplicação, eu vou começar pela tétrade, depois a gente vai aplicar na penta. Nesse caso eu posso pensar em oitavas, se eu tocar Lá, menos na corda Ré aqui, que eu vou ter que pensar em continuar, no caso aqui, o Sol vou ter que vir para cá, e o Lá aqui para eu chegar a completar. Seria isso aqui, Misão solto, liga no Lá, puxa o Lá oitava. Depois, Lá solto, liga no Dó, puxa o Dó oitava. Mesma coisa, já venho para o Mi, depois Sol, por último Lá. Ficaria. Você precisa se atentar, porque se você aproveita o polegar e deixa o dedo parado na corda de baixo, fica mais fácil para a volta, na sequência. Eu vou tocar uma corda solta, eu liguei, e a volta já está preparada. Por quê? Senão você corre o risco de tirar aquele som, que é bem conhecido, mas não é o que a gente está querendo tirar aqui. Seria aquele... Mas não é a ideia do Open Hammer Plug. Eu já te explico por quê. Porque quando a gente distribui em semicolcheias, a sonoridade é bem diferente. Então, para você não correr o risco de dar essa segunda batida, para você não correr esse risco, você já deixa o dedo fixado embaixo. Por que geralmente acontece esse efeito? Porque por você não deixar o dedo para baixo aqui, a sua mão tende a querer voltar de novo, para encaixar o dedo para o Plunk. Então você faz, solta, liga, volta, e baixa. Está vendo? Naturalmente você dá mais uma batida, então você teria quatro notas. E a ideia nossa é ter três notas. Por isso você faz. Certo? Isso é um macete valiosíssimo, porque é isso que vai dar o diferencial para a sua técnica. Agora a gente vai partir para a aplicação em cima da penta. Então eu vou trabalhar a penta crua. Da mesma forma que eu trabalhei o arpejo, eu vou trabalhar com oitava primeiro, que seria isso. Lá, Dó, Ré, só vai ter essa nota a mais, aí eu vou ter o Mi, Sol, e Lá. Certo? Beleza. O próximo passo ideal é você pensar em puxadas mortas. Vai trabalhar nessa ideia da puxada abafada. Então eu vou tocar a mesma sequência de nota. Lá, Dó, Ré, E, Sol, E, É bem importante também você praticar essa martelada com a mão esquerda, para você entender que o peso da mão vem de cima para baixo. E não do fato de apertar. Às vezes a gente se confunde com essa ideia de apertar. Ó, eu posso apertar forte o quanto for, que não vai dar o mesmo efeito de eu descer o dedo, ó. Então você pode praticar isso, por exemplo, só com a mão esquerda. Porque daí quando eu for utilizar a técnica, essa mão já vai estar mais treinada também. Então eu vou fazer, ó, no caso, eu vou sempre puxar a corda Sol morta, certo? Então eu vou tocar solta, liga, puxa, solta, liga, puxa, solta, liga, puxa, solta, liga, puxa, solta, liga, puxa. Certo? Ó, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Isso já começa a soar aquilo que a gente ouve de Victor Wooten e outros baixistas que utilizam essa técnica. Certo? Essa ideia é muito legal. Agora, aquilo que eu vinha falando de distribuição em semicolcheias, é praticamente isso que eu usei aqui agora. Se eu trabalhar tercinas, vai soar muito quadradinho. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Já a sextina rola bem mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, quatro, cinco, seis. Então fica... Se você estiver fazendo um groove em quatro, você pode aproveitar o final da penta e fica muito legal. Então, ó, olha o final. Eu estou fazendo a incestina do Ré, Mi, Sol, Lá Então fica Se o groove fosse Olha que sonoridade legal Certo? Depois que você dominou a técnica você consegue aplicar na sua realidade sobre as escalas que você tem embaixo do dedo e aquilo que você conseguir fazer de melhor Agora a distribuição em semicolcheias você trabalha ela pensando em grupinhos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá, 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 tá Eu consigo trabalhar essa figura fragmentando a penta Então eu vou fazer o Lá, Dó, Ré e o final da penta Mi, Sol, Lá Já virou um groove baseado nessas ideias do Victor Wurten com semicolcheias. E aí você pode improvisar, criar em cima daquilo que você quiser. Posso fazer alguma ideia aqui baseado nisso? Sair pensando na escala, na penta, em outras regiões do braço. Então, seja em arpejo ou penta, a sua aplicação vai ser bem facilitada, porque você está aplicando, fazendo um passo a passo que você aprendeu aqui nessa aula. Agora que você já sabe aplicar o Open Hammer Plug em cima de um arpejo menor com sétima e também sobre a pentatônica menor, afinal, é um assunto abordado no workshop de slap exclusivo do programa de formação embaixo dos dedos. Agora que você já sabe a forma mais rápida e simples de destravar pelo menos um fator de habilidade, chegou a hora de dar o próximo passo. Como eu falei pra você, recentemente eu lancei um workshop de slap que, na verdade, ainda nem foi vendido no mercado. Poucas pessoas têm acesso. Nesse workshop, eu ensino desde thumb, como você praticar a melhor forma de tirar um som com polegar, também o pluck, eu explico bem detalhado como você pode tirar o melhor som puxando, e até técnicas mais avançadas, como essa que a gente viu hoje sobre Open Hammer Plug, tudo isso bem mastigadinho para você conseguir dominar o passo a passo. Também falamos sobre Double Thumb, que é uma técnica muito cobiçada, além de Hammer On, Pull Off e aplicações em grooves do dia a dia, porque nada disso tem sentido se você não souber colocar isso em prática. Estamos dando como bônus esse workshop para novos alunos da primeira turma de março do programa de formação. Então, se você quer destravar todos os fatores de habilidade e tocar slap com segurança, essa é a sua oportunidade de levar gratuitamente um workshop 100% focado em te ensinar o passo a passo. Essa condição especial vai ficar ativa por pouco tempo, apenas até eu fechar mais uma turma do programa de formação embaixo dos dedos. Então, se você está realmente sério na sua decisão de dominar os processos para evoluir todos os dias no contrabaixo e se tornar um baixista seguro, clique no botão que está abaixo, entre para a nova turma do programa de formação e garanta seu bônus especial, o workshop Slap Descomplicado. Além de ganhar workshop gratuitamente, você será acompanhado por 12 meses por mim, isso mesmo. Não vou apenas largar o conteúdo na sua mão e deixar você se virar sozinho. Não, isso não. Toda semana vamos nos reunir em um grupo para discutir aulas, tirar dúvidas e evoluir juntos. No próprio grupo do Facebook vou fazer lives e você vai poder acompanhar tudo ao vivo ou assistir depois a gravação, uma verdadeira formação para baixistas. E o mais legal de tudo isso é que o seu investimento custa menos de um lanche da tarde. Não estou fazendo brincadeira, é realmente um fato. O curso custa apenas 12 parcelas de R$64,70. Se você dividir isso em 30 dias, vai pagar apenas R$2,15 por dia, o mesmo valor que você gasta para comprar um lanche ou uma água. Caso você prefira comprar a vista no boleto, não tem problema, ainda ganha um desconto e paga apenas R$647. Tem o acesso vitalício mais 12 meses de acompanhamento. Imagina comigo, quanto você paga para ter uma aula particular como baixista profissional? Eu acredito que cerca de R$100 a R$250 por aula de uma ou duas horas. Agora imagine ter acesso a quase 30 aulas para sempre e ainda 48 acompanhamentos semanais para tirar dúvidas durante um ano. Quanto você pagaria? Isso mesmo. Se você escolher dividir em 12 parcelas, vai pagar muito menos do que uma aula particular por mês, é por isso que o programa de formação embaixo dos dedos é uma ótima oportunidade e você ainda vai ganhar o workshop Slap Descomplicado de Brinde. Então é isso. Estamos a poucos dias de fechar mais uma turma e eu espero que você aproveite a chance de se inscrever. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga agora. Te vejo do outro lado. Vai ser um prazer ter você com a gente. Abração! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL